Vamos tratar de uma das belezas aqui do sul do estado, um cartão postal erguido sobre as águas do canal de Laranjeiras em Laguna. A ponte Anitta Garibaldi vai ganhar holofotes. Hoje, a estrutura recebe a nova iluminação cênica. A partir de hoje, a ponte estará iluminada de maneira permanente. A inauguração será feita às 7 da noite em um evento que marca o início da programação do bicentenário de Anitta Garibaldi. O novo sistema de iluminação tem 76 projetores, gerenciados por um software que define cores e ritmo das luzes. Além da iluminação cênica, a CCR, que administra a BR-101 SU, instalou 186 postes com lâmpadas de LED ao longo dos 2.800 metros da estrutura da ponte, oferecendo mais segurança para quem trafega à noite. Já a conta de energia, que gerou polêmica nos últimos anos, será paga pela concessionária.